Fala galera, aqui é o Venni, nesse vídeo tem muita novidade, hoje a gente vai conferir vazamentos da atualização e outras novidades, é claro, só lembrando aí, deixa seu like, se você for novo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal e agora sim, vamos pro vídeo. Os Royales estão com desconto, acredito que sejam todos e ainda o Escolho Royale vai ter uma tentativa grátis, vamos até girar aqui galera, deixa eu ver, ah, é só girar né, vamos lá girar, zero diamantes, eu acredito que não vou pegar nada, como sempre né, aí ó, caixa de coisa, enfim, mas se você não girou ainda, dá pra ter o seu giro grátis, na incubadora acredito que tá com desconto também, como tava dizendo, no diamante Royale também, aqui ó, e também no ouro Royale e arma Royale. Além do pacote Super Mina ter chegado também galera, olha aqui pra você pegar as coisas, eu tenho algumas coisinhas aqui dessa caixa, ah, eu tenho até o rolezeiro também, então ó, pra vocês verem, acho que é 45 tokens pra pegar o conjunto aqui inteiro e aí os sapatos ficam por 12, as pantufas novas. A gente vai aproveitar e ver o que vai chegar amanhã, vai tá disponível o novo Escolho Royale com o conjunto Guerreiro de Sentosa e também o emote peso da vitória, muito top aí as recompensas, acho que tá valendo a pena hein galera. E a gente vai aproveitar e ver no outro servidor algumas coisas que tá tendo ainda do Mundial. Olhando aqui ó, tem algumas coisas do Mundial que chegou aqui ainda pra gente, não chegou, tipo essa recarga do gelo, não chegou ainda né, mas aqui nesse servidor já chegou com o Espolho Guerreira de Sentosa. Esse Espolho, é, são dois tá, eles fizeram dois pro Mundial, aí tem esse, que é até o mais simples sabe, porque o outro tá melhor e parece que vai ser de graça. Aí tem esse aqui e com 300 diamantes eles vão pegar a parede de gel Guerreiros de Sentosa, ela tá até barata a recarga. É, vamos ver o que mais tem aqui, ó, essa é a caixa de loot, eu acho a outra que é melhor, eu achei ela bem legal e ela vai tá de graça. Deixa eu ver, acho que o resto já tinha chegado aqui ó, a caixa de loot aqui galera. No nosso servidor tá diferente a missão, tem que jogar 80 minutos pra pegar essa caixa de loot a partir do dia 21 hein, não esquece. E aí galera, aqui também chegou a animação do Mundial igual pra gente, mas veio com um conjunto novo, poderia ter vindo também pra gente, que é o conjunto face flamejante. E vocês ainda estão me perguntando a possibilidade do Diamante Royale, mesmo sendo mais provável ser uma skin nova da atualização. Então vou mostrar as que sobraram aqui da atualização pra vocês verem. Uma delas no caso é essa aqui, então caso venha pro Diamante Royale pode ser que seja essa aqui, que tá muito bonita né, seria bem legal se fosse mesmo. Tem o conjunto IPO também que sobrou, que é esse, né, nunca se sabe galera, pode ser que seja também. Eu acho que são esses aí que sobraram, além dos outros que eu deixei na possibilidade de loja misteriosa né, então... Mas vou mostrar também porque ainda a gente não sabe, não é confirmado né, então pode ser que seja pro Diamante Royale alguma dessas aí também. Então essas daí que sobraram da atualização galera, tem algumas também de atualizações passadas, pode ser também. Mas o mais provável é uma skin nova da atualização né, eu espero que seja uma skin nova da próxima atualização já como Diamante Royale. Ah, esquece essas skins galera, aquelas skins ficam pra outros eventos mesmo porque já tá confirmado o Diamante Royale nos vazamentos é claro. Vai ser o conjunto que eu estava evitando né, quer dizer, eu não queria que fosse mesmo galera. Então eles escolheram qualquer coisa mesmo no Diamante Royale, foi o conjunto Guarda das Flores. Esse conjunto aí reciclado né, não tem efeito, não tem nada e não é legal assim também né, além de ser reciclado né. Então, enfim galera, não vou nem comentar nada sobre esse conjunto, comento o que vocês acharam de ser esse conjunto aí, tô bem triste por isso. Tem uma temática que parece que a gente vai ter na atualização de Hip Hop galera, não sei se é a volta de alguma coisa Hip Hop, se é um evento novo Hip Hop. Mas tem esse novo simbolozinho aí do Hip Hop, além de ter também umas skins aí relacionadas, parecidas com Hip Hop, pode ser que não, pode ser que sim. Mas olha, pra vocês verem, tem um gelo, tem uma skin aí da Carapina, tem também a skin masculina aí, não sei se tem a ver com Hip Hop em si, mas são algumas de novas skins da atualização. Tá mais pra videogame ou uma temática mais cibernética né, então talvez não tenha nada a ver, mas vou mostrar pra vocês caso seja nessa temática né. Parece que ele tá usando um controle ali, o gelo parece também ser um joguinho de fliperama, então pode ser que tenha a ver com videogame mesmo né. Mas galera, olha, a gente vai olhar novos emotes e depois as skins do passe tá, dos próximos passes também. Então vamos começar com esse novo emote galera, que eu acredito que seja da parceria da Anitta né, comentaram aí que poderia ter tipo um emote mais ou menos assim, com essa dança e realmente hein galera, vai ter mesmo o emote. E aí já conseguiram vazar, eu acho que já tem, já conseguiram encontrar a nova versão do jogo né, pra poder já tá vazando essas coisas, porque até então não dava. E ainda tem outros emotes também que já vazaram também galera, deixa eu ver aqui, só deixa eu encontrar, ah tá, achei, tem mais um aqui que é da redenção galera, que tá muito top. Eu não sei o que ele segura na mão, mas eu acredito que seja uma skin de katana né, provavelmente essa skin vai ser da temática da redenção já também galera. Aí ele pega o livro né, tem tudo a ver aí com o livro, eu não sei dizer muito bem como que vai ser a história dessa vez né, mas tá muito top galera já esse emote da redenção. Então provavelmente vai ter outros também, e é claro, lembra que eu falei pra vocês que a gente vai ter emotes na rank, é verdade galera ó, pra vocês verem. É basicamente o mesmo emote pro mestre e pro elite né, a diferença é que tem o símbolo do mestre em um emote e o outro tem o símbolo da elite né, olha que legal galera. Esse novo símbolo aí do mestre ficou muito top né, e aí temos da elite também que é como eu disse pra vocês o mesmo emote no caso, só que com as cores diferentes e também o símbolo diferente. Eu não sei dizer pra vocês se vai ser um emote temporário ou se vai ser um emote a cada temporada entendeu, aí seria muito mais raro ainda né, do que temporário. Então vamos ver como que vai ser galera. Tem mais um emote que eu quero mostrar pra vocês, esse emote, esse novo emote ele é temático a nova M4A1 evolutiva galera. É M4? Eu não lembro muito bem, mas eu acho que é sim galera, depois eu vou olhar melhor com vocês a skin tá, mas por enquanto temos esse emote aí pra vocês verem. Ela já tá nos arquivos do jogo há muito tempo, eu já mostrei ela uma ou duas vezes pra vocês, mas parece que agora sim ela vai ser lançada na atualização, provavelmente no início da atualização já chega, então vai ser uma das primeiras coisas que eu vou mostrar pra vocês. E continuando a gente tem também algumas skins vazadas tá, primeiro eu vou começar com a skin da redenção, que não dá pra ver muita coisa ainda, mas ela é naquele estilo mesmo que tava no questionário. Tá meio até estranho assim, mas é porque tá, né, dentro dos arquivos do jogo tá bem difícil de ver, mas em cima na cabeça parece que é um efeito, enfim, as coisas tampadas são efeitos, parece que tem um sapato também. Vamos ver como vai ser dentro do jogo, que não me agradou tanto assim olhando a skin galera, mas talvez vai dar uma melhoradinha depois. Primeiro a gente vai olhar esse trailer, já adivinha o que que vai ser essas skins galera? É, não preciso nem dizer né, é claro que vai ser passe de Elite, vai ser um dos próximos passes. Vocês viram que essa coisa de hip hop tá aparecendo em toda parte nesse trailer? Pode ser que seja temático ao passe, né, ou temático, sei lá, algum evento que vai ter na atualização. Eu ia falar ou é do passe mesmo, mas acabei de lembrar galera que uma das temáticas dos passes é, é tipo vespa cibernética, né, e eu percebi que tem sim asas, né, essas cores de vespa mesmo, sabe, abelha galera. Então tá muito, agora sim eu entendi, esse passe aí é temático a vespas mesmo galera. Olha, tá vendo eles com as asas aí, então agora sim eu entendi o passe, agora tá certo, tá? Mas aí é pra vocês verem as skins também, como elas estão nos arquivos do jogo, né. Então agora tá tudo mais claro, e eu achei até que bonitinho as skins assim galera, vamos ver como vai ser dentro do jogo, se vão tá melhores ainda. Parece que tem efeitos também, uma mochila, parece que o que tava nas costas da asa era uma mochila, né. Então vamos olhar depois como que vai tá. E aí a gente tem do Kung Fu também galera, só as skins pra ver, não dá pra ver muito bem assim dentro dos arquivos do jogo, mas dá pra ter uma ideiazinha de como que elas são. E eu achei legal também galera, não vou falar que tá ruim, porque eu achei legalzinha também essas skins do Kung Fu. Quero saber o que vocês acharam também, e aí quando eu tiver mais novidades dessas skins do Kung Fu eu mostro pra vocês, dos passes em si, né, eu vou mostrando pra vocês. Mas foram essas as novidades, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou deixa aí seu like, se você for novo se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. E agora sim, tchau galera, até o próximo vídeo.